Para a gente poder ir mais a fundo no que é agrofloresta e na lógica desses sistemas, existem alguns conceitos e terminologias que a gente gosta sempre de desmistificar. A gente fala desmistificar porque a gente ouve muita gente falando, repetindo, usando, mas às vezes esses conceitos não são claros, não são muito bem definidos. E aí por isso que a gente gostaria de trazer isso agora, inclusive falar de alguns movimentos em agricultura recentes, nos últimos 100 anos. Ao mesmo tempo que veio todo esse movimento de Revolução Verde, da Monocultivo, da Agricultura Industrial, também teve todo o movimento de Agricultura Sustentável. Então foram vários degraus aí. E aí a gente quer falar um pouquinho disso. Vamos nessa. Bom, hoje todo mundo sempre mandam perguntas para a gente, falando assim, o que é? Qual é a diferença entre a agricultura sintrópica e a agricultura orgânica? E a agrofloresta é orgânica? E o orgânico é melhor que a agrofloresta? E o que é regenerativo e convencional? E o que é a agricultura de processos e de insumos? O que é tudo isso, né? Nós, pessoal, nós temos, eu acho que só cabe fazer um parênteses aqui, nós temos inúmeros blocos de cursos que trazem diversas desmistificações ou explicação de cada uma dessas agriculturas. Nós ensinamos cada uma delas, a gente pincela cada uma delas, pelo menos, em diferentes cursos. A questão mais importante de hoje, desse bloco aqui, é trazer para todo mundo uma luz um pouco maior para ter um conhecimento de base em agrofloresta. Para a próxima vez que falar de agrofloresta, saber onde está pisando, saber como começar, porque a nossa intenção como Preta Terra é criar agentes disseminadores e multiplicadores da agrofloresta. É, e aí mesmo se você não for plantar uma agrofloresta, mas você é um consumidor, você vai saber, ou você vai buscar agricultores que de fato fazem agrofloresta. É isso que a gente quer, seja você plantando agrofloresta ou consumindo produtos agroflorestais. E aí, um exemplo, o que a gente quer falar? Primeira coisa, os modelos e movimentos de agricultura recente. Aqui a gente tem uma escadinha que a gente resumiu aí, depois vocês dão um print e lê um a um com muita atenção, porque todo mundo fala aí, e o que é biodinâmica? O que é agricultura natural? Então vamos lá, vamos passar por isso bem rapidamente. Bom, vamos dar uma pincelada geral, eu acho que é interessante para todo mundo, lembrando que a Preta Terra usa aspectos de todas essas escolas. E se surgir uma nova escola hoje, uma nova frente que faz algum tipo de agricultura regenerativa, que seja interessante, que vale a pena, a gente vai adotar também. A ideia é sempre co-construir. Então buscar o que existe de melhor, o que está sendo feito, já foi feito e será feito. E é nisso que a gente trabalha. Então a gente listou algumas, a gente não vai conseguir aqui responder todas as perguntas definitivamente, mas lembrando que a gente vai continuar respondendo nas nossas redes, mas vamos tentar também falar de forma bem rápida de cada uma dessas escolas. Legal, vamos rapidinho então. Quando a gente fala de agricultura biodinâmica, todo mundo já ouviu falar de agricultura biodinâmica. O que que é? Ela surgiu lá em 1924, com o Rudolf Steiner, muito associada com a homeopatia e a antroposofia. E ela é muito focada na parte do composto. Você usa o composto e você produz alguns preparados biodinâmicos, que são super complexos, super complexos. Então tem várias formulações e usam vários ingredientes que não são muito simples de se encontrar. E ele é muito ligado com as fases da Lua também. Ele é ligado com as fases de todo o sistema solar, na verdade, com a movimentação dos astros em geral. Se mescla muito com a uíca, com a magia druida antiga. Então não que seja magia, mas traz vários aspectos de você aproveitar o orvalho, o sol, a lua, a chuva, a água corrente, a força dos animais, a força de certas plantas que trazem uma egrégora específica. E trazer isso de uma forma energética para dentro do sistema. Nós trabalhamos também com agricultura biodinâmica, conhecemos praticamente todo mundo que no Brasil hoje faz agricultura biodinâmica. E a gente tem um respeito enorme, é uma tradição muito antiga e traz muitos insights. E existe uma certificação, inclusive, para a agricultura biodinâmica. É, a DMT. A DMT, exatamente. E aí no Brasil ela é muito forte. É lá em Botucatu, ela começou lá em Botucatu. Boa parte das pessoas que começaram isso, iniciaram isso em Botucatu. E também no Rio Grande do Sul tem bastante gente que faz isso. Vamos falar um pouco da agricultura natural agora. Agricultura natural que nasce como o Kishokada, que é ainda mais praticamente contemporânea, de 1930, ficou muito popularizada com o Fukuoka, que escreveu A Revolução de uma Palha. É muito interessante porque o Fukuoka era um geneticista que viu a transição do Japão feudal para um Japão pós-guerra. E que se impressionou muito com a perda que antigamente os agricultores japoneses tiravam o inverno para escrever poesia, tinham tempo para contemplar a vida e podiam cultivar de uma maneira muito integrada com o ambiente. Quando o Fukuoka percebe que a nova dinâmica de um Japão exportador não ia conseguir mais manter essa lógica, ele se retira para o campo e passa a fazer uma agricultura própria, que ele chama de agricultura natural. Então, na verdade, ele nem dá nome nisso, mais tarde ganha essa alcunha. E ele passa a fazer uma agricultura de cultivo mínimo. Então, praticamente, menos é mais. Ele passa a lavrar minimamente o solo. Ele, na verdade, lança as sementes e deixa que elas sejam selecionadas e que nasçam uma série mesmo fora de época. Tem uma série de conceitos, alguns aplicáveis, outros até duvidosos. Ele também cria essas bolas de semente, como sementes peletizadas. Ele faz clusters de bolinhas de barro de sementes que ele lança no ambiente. E ele ficou super famoso com essa agricultura e ele era capaz de produzir de maneira totalmente integrada com a natureza, com um mínimo de trabalho. Ele é um grande precursor da agrofloresta no ponto de vista de observar a natureza, mas ele não necessariamente integrava árvores. É, e o que é interessante notar é que existem pessoas que centralizaram uma escola de agricultura alternativa, em algum momento elas foram chamadas assim, e esses precursores, eles adotavam algumas práticas e deram um nome. Mas o que a gente pode fazer hoje é entender a lógica que eles tinham naquela época, ou que eles tiveram, ou que eles adotavam, e buscar reproduzir algumas dessas lógicas. Não necessariamente a gente vai fazer uma agricultura natural em todos os lugares, mas a gente pode reproduzir algumas dessas lógicas, algumas dessas práticas nos nossos sistemas agora. Então, é isso que a gente quer que vocês entendam. Então, por exemplo, quando começou a surgir a agricultura orgânica, isso foi um movimento que surgiu com o Albert Howard, nesse livro que chama O Testamento Agrícola, e isso foi um movimento já na década de 40 nos Estados Unidos para se opor à agricultura industrial que estava surgindo naquela época. Então, desde a década de 40, que esse livro é na década de 40, a gente sabe que existem pessoas se movimentando contra essa forma de agricultura. Então, o Albert Howard falava muito de uso de compostos e não de fertilizantes químicos, principalmente. Aí a gente tem a agricultura biológica. Aqui é praticamente a agricultura orgânica, original, um derivado dela, mas é a forma como a gente aborda ela na Europa. Que é essa agricultura basicamente de substituição de insumos, que você usa insumos que são considerados menos agressivos para o ambiente, mas continua sendo uma agricultura de insumos. É só uma classificação que vai cada vez ganhando mais forma e ela acaba certificando alimentos que não usam insumos químicos convencionais da agricultura de larga escala convencional. É, e aí toda agricultura, se a gente olhar aqui mais para frente, em 1972, a agricultura orgânica como coletivo, é quando, de fato, a agricultura orgânica passa a ter selos, padrões, a ter um certificado. Então, existe um padrão, um formato que é a agricultura orgânica, ou seja, o que é permitido, o que não é permitido para ser considerada uma agricultura orgânica. E aí existem entidades, corpos, que te certificam, que vão lá na sua propriedade e falam, não, de fato, a sua produção é orgânica, então toma aqui o seu selo. E aí esse movimento existe desde a década de 60, de fato. A gente pulou da agricultura biológica, a orgânica original, a biológica, passando pela alternativa, dando uma pincelada, a alternativa surge num movimento hippie na década de 70, com uma forma diferente de fazer agricultura, trazendo muito do conhecimento que havia sido, estava sendo resgatado. Daí a gente entra na agroecologia. Agroecologia, é legal falar que começou na década de 80, mas se popularizou, de fato, na década de 90. E aí alguns dos precursores, né, é o Miguel Altieri, a própria Ana Primavesi também. A Clara Nichols. E isso se fortaleceu na América Latina. Bom, a agroecologia traz preceitos também sociais, né, ela não é apenas uma ciência do solo. Talvez a Ana Primavesi tenha feito um trabalho enorme, um dos maiores do mundo em manejo de solo tropical, se não o maior do mundo, o mais importante. Ela traz embasamento científico esplêndido, Altieri também, mas a agroecologia também envolve preceitos, questões sociais, que prezam pelo campesino, pelo camponês. Então, ela envolve também um aspecto social, muito parecido com o que a permacultura vai trazer. Talvez de um ponto de vista menos político, mas sempre envolvendo o ser humano como o ponto principal, ou a zona zero de todo o sistema a ser projetado. A permacultura, ou a cultura permanente, né, a produção que nasce lá com o Bill Mollison, e David Holmgren, na Austrália, traz e cria ecossistemas que são permanentes. O manejo da água é muito integrado e muito importante, a produção de biomassa e a divisão da propriedade em zonas. Quer falar um pouquinho e complementar a permacultura? É, o que são essas zonas? Quando o Walter fala, zona 1, por exemplo, seria como a sua casa. E aí você tem que pensar na lógica de manejo de coisas que estão mais próximas de você. Então, tudo que você vai produzir vai estar dentro da sua zona que você vai produzir, que necessita de muito manejo, de muita atenção, vai estar próximo de você. E aí, conforme você não necessita de tanto manejo, esses sistemas vão se afastando. Então, por exemplo, quando a gente fala de horta, a horta vai estar na sua zona 1, porque tem que estar próximo, você tem que irrigar todo dia, você tem que colher e adubar e cuidar todo dia. Agora, se você está falando de um gado de leite, vai estar na sua zona 2, porque você precisa ir todo dia, mas você não precisa olhar a cada momento, você não precisa estar tão próximo. Aí existe a zona 3, a zona 4, onde vai estar, por exemplo, na área de floresta, que você vai coletar sementes, por exemplo, ou você só vai colher uma árvore de vez em quando. Então, a ideia é como círculos concêntricos. Ou não necessariamente círculos, mas você planeja a sua propriedade dentro dessa lógica. Nós, como designers agroflorestais, a gente usa muito do conhecimento da permacultura para poder projetar os nossos sistemas. Então, eu acho que o primeiro olhar na hora de fazer um manejo holístico, de precisão de uma zona, de uma área, é sempre muito permacultural, para começar a nascer a agrofloresta. É na permacultura que tem esse conceito de design da paisagem, a permacultura que tem quase que essa visão de um arquiteto na paisagem. E, gente, nós temos um respeito enorme por todas essas escolas que nós estamos falando hoje. Isso é só uma pincelada básica desse primeiro curso introdutório em agrofloresta e agricultura regenerativa. Aí, na verdade, a gente está falando de agricultura regenerativa e está faltando esse degrauzinho aí, né? Agricultura regenerativa. A gente tem agricultura sustentável, que foi um termo que foi cunhado lá pela ONU em todas essas conferências, né? E daí ela tenta se diferenciar um pouco do que é a agricultura convencional, porque nessas últimas décadas tem rolado muito essa agricultura convencional já não tem mais o mesmo apelo que ela tinha antes pelo público, né? Então, buscar construir um novo termo, um novo formato de agricultura, agricultura sustentável. Hoje, a gente tem bastante da agricultura sintrópita, ela está super em alta aqui no Brasil, principalmente, em vários lugares do mundo, que foi cunhado, é um termo cunhado pelo Ernst, né? Que ele começou a trazer isso lá para a gente em 2016, que, da mesma maneira como o Fukuoka ou o Steiner ou até o Albert Howard, ele traz algumas práticas, né? Que a gente tenta reproduzir nos nossos sistemas produtivos. A principal delas é pensar num sistema produtivo que seja autossuficiente em insumos. Em biomassa e nutrientes. É o que ele fala, é uma agricultura de processos e não uma agricultura de insumos. A gente não vai ficar carregando composto para o seu sistema. A gente vai facilitar o processo de sucessão natural e manejar essa sucessão natural e acelerar esse processo que ocorre naturalmente para trazer a fertilidade de volta para os nossos sistemas. E aí, aqui também entra a agricultura regenerativa, que também está super na moda hoje, né? Está super em alta, que não necessariamente inclui árvores, mas pensa em formatos diferentes de manejo de solo, que agregue mais carbono no solo, que retenha mais água no solo e que traga mais biodiversidade para a paisagem. É, basicamente, todas essas outras escadas, tudo aqui da escadinha, todos esses exemplos se encaixariam em agricultura regenerativa hoje, porque a agricultura regenerativa não tem necessariamente que ser orgânica ou não, ela pode ter aspectos específicos. E muitos desses, como Fukuoka ou Ernst Cunharam, esses termos são grandes filósofos também. A sintropia vai muito além de simplesmente um sistema de cultivo. Ele tem grandes insights sobre a natureza, a gente teve a oportunidade de aprender muito com ele, e de trabalhar muito com ele e conhecer o tipo de sistema que ele faz hoje, chamado de sintrópico, mas ele traz muitos insights, como todos os outros que a gente apresentou aqui e são inúmeras outras pessoas que a gente não consegue trazer nesse momento agora. Mas essa foi a pincelada geral. O legal é, a gente ter essa visão e falar, não, então eu sei o que significa agroecologia, qual que é a relação da agroecologia com agricultura orgânica, com agrofloresta, com agricultura sintrópica. Cada uma dessas coisas, tem pessoas que construíram um conhecimento por trás, que trazem práticas que a gente pode se empoderar e se apropriar e aplicar no nosso dia a dia. Não existe uma certa, uma errada, uma melhor, uma pior. Na verdade, todas elas trazem serviços e facilidades e opções para a gente aplicar. E quanto mais conhecimento, melhor vai ser sua agrofloresta. Sem dúvida. Eu acho que esse é o preceito mais importante de todos. Sem dúvida. Bom, aí outra lógica que a gente queria trazer para vocês é sobre o surgimento da agricultura. A agricultura não surgiu em um só lugar no mundo. A gente tem diversos centros de origem, a gente chama assim de centros de origem da agricultura no neolítico. A gente começa a explanar isso também para tirar um pouco o conceito de espécie exótica ou nativa ou essa diferença. O Ernst aborda muito isso ao trazer as gramíneas africanas como bombassa, braquiária, como agentes dinamizador do sistema e produtores de biomassa, fixadores de nitrogênio, ou produtores de nitrogênio, como uma bomba de nitrogênio no sistema. Então, onde começa e termina essa dinâmica do que é nativo, o que não é nativo? Posso usar exótica? Mas agrofloresta com exótica vale? Está podendo? E se ficar invasora? É invasora? Então, vamos contar um pouco essa história nesse curso introdutório de hoje dessa dinâmica, de como as coisas aconteceram lá atrás, no início. Isso é muito incrível pensar que, na verdade, tiveram vários centros de origem. Um ser humano, antes de 10 mil anos atrás, ele era caçador-coletor. Ele forrageava, ele era nômade e não cultivava. E aí, quando ele começou a se manter sedentário, eles começaram a selecionar sementes, buscar espécies que tinham mais interesse alimentício para ele se trazer para o próximo de si. E isso é muito curioso, porque isso aconteceu em várias regiões do mundo que não tiveram contato, né? E muito de forma contemporânea, né? A gente sabe disso por causa de carbono-14, restos, fósseis, pinturas. E dá para perceber que não se sabe muito bem porque é um desses mistérios, como que, de repente, pipocou no mundo inteiro o advento da agricultura, do cultivo. Os outros deixaram de ser nômade. Na região mais antiga, né? Que é o crescente fértil, né? Que é nessa região centro-médio oriental, que é de onde vem a maior parte das plantas que a gente conhece hoje alimentistas, que é o trigo, o ervilho, o arroz, lentilha e até os animais, né? Os animais domesticados. Mas na China também surgiu um centro de origem. Na África também tinha um centro de origem menor que surgiu um pouco depois. Principalmente na América, né? Na região centro-americana também surgiu. Então, a gente está falando de produtos como tomate, pimenta, frutas com abacate, feijões. Tudo isso veio das Américas, né? Então, antes de 500 anos atrás, não existia tomate na Itália, por exemplo. Tomate é exótico na Itália, na verdade. Mas todo mundo fala, ah, eu vou plantar um tomate italiano. Como arroz é exótico para nós, ou mesmo galinha. Principalmente o trigo. Banana. É muito legal lembrar nesse momento que em algum momento a terra foi a Pangeia. E que pouco tempo depois ela passou a ser guanduana, que é esse grande continente do sul, para nós, para todo mundo que está aqui, que é sul-americano. E a guanduana quebrou e se transformou em África e América do Sul, né? E daí, parte dessas espécies, espécies especiaram, parte das famílias botânicas ficaram de um lado, do outro, são correspondentes. Mas muita coisa se separou, mas muita coisa já teve junto. A própria cana de açúcar não existia aqui no Brasil. Banana não existia. Outras espécies, como o coco, ela viaja. Imagine que a semente do coco é o coco, o próprio coco. E ele está cheio d'água. E ele está cheio da parte branca, do endocarpo dele, que é riquíssimo em açúcares e nutrientes. E gorduras. Para poder nutrir a própria semente. Ou seja, basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte, um coco cai na praia, a maré sobe, ele é levado pelas ondas, ele pode vagar por vários continentes. Ele pode sair da costa africana e chegar na Austrália sem nenhum problema. E germinar lá. E germinar lá. Então, se deduz que o coco, que as palmeiras, e em geral o coco, principalmente, o coco zoncífera, seja da Ásia. Mas, ele pode ser de qualquer lugar. Esse é um ponto muito interessante. Então, é muito difícil. O Ernest tem uma ideia diferente de como os continentes derivaram por causa dos planetas respirarem e o sol transpirar e como que ele cresceu e a crosta terrestre rachou dentro dessa lógica da sintropia. Mas, seja de uma forma ou de outra, tudo já esteve junto, tudo estará e tudo faz parte do todo. E aí, o ser humano, na sua expedição, a expansão pelo mundo, carregou consigo as espécies alimentistas que para ele eram muito importantes. Então, a gente olha aqui nesse mapinha, ele é muito legal, porque a gente vê produtos que não existiam aqui que a gente não faz ideia. Por exemplo, a banana. A banana é do Sudás. Ela não é das Américas. Ela nunca foi daqui. Mas a gente vê a banana quase como uma espécie nativa. Tem diversas frutas que a gente consome todos os dias que não são nativas daqui. O citros também, o café também não é daqui. Então, é muito difícil para a gente falar o que é nativo, o que é exótico. Isso é tudo questão de tempo. Tudo questão de tempo. Não necessariamente o que foi exótico, o que é exótico hoje foi exótico no passado. É, e nem tudo nós sabemos também. Os cachorros são exóticos aqui, mas existem cachorros peruanos e mexicanos que já existiam com os incas. E que tem, possivelmente, uma descendência diferente daquela dos primeiros lobos que cruzaram o Estreito de Bering. Então, tem uma série de diferenças. Vikings chegaram na costa canadense e trocaram certos alimentos antes mesmo da gente saber se eles eram de lá ou não. Então, é tudo muito complexo, mas essa desmistificação vem justamente para a gente colocar que espécies podem ser produzidas. Tomando devido cuidado com a espécie não se tornar invasora e você não perder a mão na hora do manejo, de pôr uma espécie que é muito agressiva sobre outra e poder privilegiar as espécies que você deseja no seu sistema, praticamente toda espécie é uma espécie benéfica dentro do sistema. Não existe espécie ruim. Não mesmo. E aí, a gente queria falar desse processo de domesticação das espécies. Domesticação. Ela ocorreu, claro, com as espécies agrícolas e também com os animais. A gente fala muito de domesticação dos animais, a gente conhece muito do cachorro, mas todos os animais que são criados hoje, eles foram domesticados. Eles tinham uma versão, digamos assim, selvagem e hoje eles têm uma versão domesticada. Aqui um exemplo que a gente coloca da mostarda selvagem, como que ela era na natureza, ela não parecia comestível de jeito nenhum e aí, conforme o longo processo de seleção artificial de populações antigas, essa mostarda selvagem, a mesma espécie se tornou diversas variedades, ou seja, couve-flor é igualzinha a mostarda selvagem geneticamente, mas ela foi selecionada para ter flores estéreis. Então, o que significa ser selecionada? Significa que tem lá uma população, um monte de mostardinha plantada que estava no mato. Aí você viu que uma mostarda que tinha flor estéreo era muito boa para você. Aí você pegou uma estaca dela e começou a plantar mais dela. Você teve mais interesse por ela. ou então, por exemplo, o brócolis ou o repolho, que ele não tem o desenvolvimento vertical, ele está no chão, ele não dá uma haste. Aí você começou a olhar nas mostardas, aquelas que não crescia haste, você pegou a semente e você plantou ela. Então, isso ao longo de muito tempo, de muitas populações, foi tendo toda essa diversificação de cultivos agrícolas domesticados. Note que aqui a gente está falando de seleção artificial, essa seleção. Não tem nada geneticamente modificado em laboratório. Ela é modificada por uma seleção artificial de seres humanos pré-históricos que iam e viam uma característica que era mais benéfica. Então, se eu estava caminhando no mato e achava uma mostarda e tinha uma outra mostarda com uma folha um pouco maior, eu levava essa muda e plantava. E o vizinho fazia a mesma coisa. elas cruzavam, põe na conta milhares e milhares de anos, terminava com o repolho ou com o brócoli, dependendo da característica que era privilegiada. E isso é uma seleção artificial. Exato. E aí, se a gente pensar nas duas culturas que são super famosas hoje, o milho e o trigo, olha lá em cima, esse risquinho à esquerda é o que a gente chama de teocinte, que é o ancestral selvagem do milho. Ou seja, o milho, antes dele ser selecionado por populações ancestrais, ele era assim. E aí, conforme você ia buscando, ah, eu quero me espirir um pouquinho maior. Ah, não, essa daqui tá maior, vou guardar essa semente. Não, essa daqui ficou maior agora, vou pegar essa. Então, você vai selecionando essa população ao longo do tempo e virou esse milho gigante que a gente tem hoje. Entendam que o milho, esse primeiro teocinte, o primeiro milho da esquerda ali em cima, que é esse matinho, ele nada mais é do que uma braquiária. Imagine você pegar a semente da braquiária, aquela ponteira que sai e olhar pra ela. Na verdade, são grãos. certo? É como um pequeno milho. E é assim que ele é. Ele descia das montanhas do México, pela água, pelos rios, descia da montanha e à medida que ele encontrava temperaturas mais quentes, que ele ia descendo a montanha, ele germinava e algumas variedades que aguentavam, da mesma espécie, mas que aguentavam uma temperatura maior, cresciam mais frondosas. Essas populações provavelmente passaram a notar isso e passaram a pegar os que eram mais frondosos e cruzar entre eles. A mesma lógica. Até chegarmos onde? O milho que nós temos hoje. Esse do trigo também é muito interessante, porque uma das características que foi selecionada no trigo é dos grãos não se soltarem dessa espiguinha. Porque se você for pensar na natureza, os grãos são as sementes, né? Então, para a espécie que está nativa, a espécie selvagem, para ela é muito importante que a semente se solte da haste onde ela cresceu para que a semente possa encostar no solo germinal, obviamente. Mas, no caso do trigo, a gente selecionou variedades cuja semente não se solta da haste onde ela cresceu. Então, você tem que depois, a hora que você colhe, você tira todo aquele monte de haste, o grão de trigo ainda está preso ali. Porque, imagina só, há um tempão atrás, como é que fazia para você juntar um monte de trigo quando ele não se soltava? Você colhia um, caia tudo no chão. Aí você tinha que catar no chão. Você colhia outro, caia tudo no chão. E aí você via aquele que ficava mais preso, você falou, não, vou guardar esse daqui porque na próxima colheita eu não vou ter que catar tanto no chão. Então, são várias características que a gente vai buscando ao longo desse processo de domesticação das espécies na agricultura para melhorar geneticamente. Vamos aproveitar esse momento para desmistificar alguns termos. Quando a gente fala espécie ancestral ou variedade ancestral, a gente está falando justamente disso que a gente acabou de mostrar aqui, como o teocinte ou o encorne, que são quem deu origem às espécies modernas agora. Quando a gente fala de espécie crioula, a gente está falando de espécies que são selecionadas por alguns grupos humanos que guardam geralmente variedades ancestrais, cruzam entre elas e mantêm como guardiões de sementes, guardiões de espécies específicas, como acontece com a mandioca no norte do Brasil e guardam uma qualidade, uma variedade que não está disponível, que não foi tão cruzada, que não foi tão melhorada. E é importante complementar essa questão das sementes crioulas que muita gente fala nossa, essa semente aqui é crioula, eu vou pegar ela para mim, vou guardar ela e vou plantar e ela é muito boa, ela é maravilhosa. Mas, na verdade, a semente crioula, ela está muito associada a um grupo humano e a uma região para onde ela foi selecionada e melhorada. Então, quando a gente traz o milho crioulo do Peru, do Alto dos Andes, significa que essa variedade de milho crioulo, ela está adaptada àquela condição da onde ela veio. Se a gente pega esse milho e vem plantar aqui em São Paulo ou em qualquer outra região do Brasil, que não tem as mesmas condições da onde ela evoluiu, digamos assim, artificialmente, mas ela evoluiu, ela não vai produzir igual, não vai dar na mesma. Então, na verdade, o interessante das espécies crioulas é porque elas guardam em si uma genética mais ancestral, mais antiga. Elas têm uma variedade de genes maior, mas não necessariamente elas são melhores para a produção. E é muito provável que uma variedade, uma complexidade de genes maior traga uma densidade nutricional maior, que sejam alimentos que sejam mais fortes, melhores para o consumo humano. Lembrando, a Ana Primavesi fala muito isso, de solo doente, planta doente, pessoa doente. Isso é muito claro também se você olhar para o contrário, planta sadia, solo sadia, planta sadia, ser humano sadio. É a mesma lógica. Então, a densidade nutricional ou o valor nutricional dos alimentos está diretamente ligado à genética deles. O Stefano Mancuso mostra que como espécies têm menos possibilidade. A gente tem cinco sentidos, né? Cinco. Cinco sentidos. Plantas têm, pelo menos provado cientificamente, mais de 20 sentidos. Então, elas não só podem ouvir da maneira delas, mas sentir certos tipos de vibrações ou perceber variações químicas no solo. São mais de 20. Mas quanto mais melhorada ou mais desenvolvida as plantas são, menos elas têm essas capacidades. E quanto mais antigas, mais ancestrais as variedades, maior a capacidade delas de sensações no meio. Ou seja, elas devem ter uma complexidade genética maior e devem ser um melhor alimento. E aí, quando a gente fala de espécies selecionadas ou variedades melhoradas ou o milho foi melhor, isso aqui é um milho melhorado, na verdade, tudo é melhorado. Tudo é selecionado geneticamente. A hora que você vai num pé de manga, você vê uma manga mais bonita e viciosa, com menos, com menos sinais de insetos e você guarda aquela semente, você planta aquela semente, você está selecionando, você está melhorando aquela variedade de manga. Então, isso não é um problema, tá bom, pessoal? Não tem nada de mal uma espécie ser selecionada geneticamente ou ser melhorada geneticamente. E aí, existe isso que a gente chama de híbrido também. Então, como é que funciona a questão da hibridização? Existem, por exemplo, dois milhos diferentes, duas populações, duas variedades de milhos diferentes que foram selecionados. Então, um milho foi selecionado para ser muito grandão e um outro milho foi selecionado para não sofrer ataque de uma certa praga. Então, são duas populações, duas características que foram selecionadas em duas populações diferentes. E aí, quando você cruza, você pega dois indivíduos bem representativos dessas duas populações e cruza eles, ou seja, você pega o pólen de um milho e coloca lá na flor do outro milho. E você cruza eles e forma uma terceira semente de uma outra população, aí você tem o que a gente chama de vigor de híbrido, você hibridizou essas duas populações. e aí essa próxima população vai apresentar, por exemplo, essas duas características, as características das duas populações que cruzaram. Só que quando você vai plantar isso de novo, essa característica se perde, essas duas características se perdem. existe toda uma explicação genética para isso, é um pouquinho mais complexo, mas existe muito, por exemplo, muito milho híbrido, para a gente plantar por aí. Ou cabochá. Ou cabochá híbrido, ou até frutas híbridas, abacate híbrido. E aí o problema é esse, quando você pega a semente dele e vai plantar, ela não vai dar a mesma coisa que você queria lá, porque você olhou na mãe ou no pai daquela planta, não vai dar a mesma coisa, porque ela foi misturada lá na geração anterior. Então, a gente sempre busca plantas que são selecionadas ou melhoradas e não necessariamente híbridas, se a gente quer multiplicar essa característica dos sementos. E aí, a gente passa porque é geneticamente modificado ou transgênico. De forma bem rápida, só lembrando que nem tudo é transgênico. A gente pode modificar uma espécie, modificar um gene dela. Por exemplo, pegar um milho que tem mais vitamina C, um milho mais ancestral e colocar em uma outra variedade de milho esse componente do DNA que traz vitamina C, por exemplo. Ou tirar um gene que faz com que o arroz dê muitas folhas, assim, privilegiando a produção de arroz mesmo, da semente de arroz. Isso é modificar a genética desse organismo. A engenharia genética e modificar uma planta. A transgênia, o alimento transgênico é diferente. Ele é trans. Ele traz o gene de uma outra espécie para aquela espécie, inclusive de espécies animais. O milho BT, da Monsanto, por exemplo, traz o bacilo turigiensis para dentro do milho, que é o BT, bacilo turigiensis, que é uma bactéria que é de outro reino, ele vem para dentro do reino vegetal. A mesma coisa acontece com várias outras plantas que têm bioluminescência, trazidas de um vagalume específico, do reino insecta, do reino animal, da ordem insecta que vem para dentro da planta. Isso é transgenia. É trazer genes de outra espécie para uma espécie específica. Então, por exemplo, produtos OGM, organismos modificados geneticamente, não necessariamente eles são transgênicos. Então, a gente tem no Brasil aquela obrigatoriedade, graças a Deus, de ter aquele T, o T amarelo. Então, aquilo é transgênico, mas não necessariamente ele... Então, ele é um passo além da modificação genética, né? Foi colocado um gene de uma outra espécie lá dentro daquele gene. Então, isso tudo é engenharia genética. O ser humano já passou daquele ponto de simplesmente selecionar e melhorar ou até hibridizar para fazer engenharia genética. Agora, nós temos condições e conhecimento de realmente mudar ou mesclar espécies que seriam impossíveis. E isso pode trazer consequências que nós não conhecemos. Eu acho que o principal fator é esse. O que a gente sabe é que espécies mais antigas têm uma nutrição maior, geralmente, de forma global. São plantas mais completas. E a gente sabe também que não temos a menor ideia do que pode acontecer com organismos geneticamente modificados ao longo da sua vida no planeta. Não só no nosso organismo, digerindo, mas também como eles podem se adaptar ou não no planeta Terra. O grande risco é você ter um único tipo de espécie, um único tipo de variedade sendo plantado massivamente no planeta inteiro. e existir um risco de uma catástrofe ambiental. É, isso é só legal você falar isso porque o problema disso tudo é a massificação genética, é a homogeneização genética. Quando você tem uma população gigantesca de milho, todos os milhos plantados no Brasil têm uma variedade genética minúscula, eles são extremamente suscetíveis a pragas ou doenças. Então, se der uma praga, todos eles vão morrer. Pode ser que a praga não exista ainda, mas de repente surge uma praga como surgiu o vírus, o Covid-19, por exemplo, e essa praga é uma praga do milho. Se os milhos forem diversos, parte deles vão sucumbir, vão morrer e parte deles vão sobreviver, mesmo que seja uma parte pequena. Mas se todos eles forem exatamente iguais, é muito provável que a gente perca todo o milho que existe. Por isso que diversidade é tão importante. Diversidade traz resiliência. Obrigada. 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 Obrigada.